Pedra do Elefante aqui no Recanto de Itaipuassu, imagine você ter esse cartão postal do quintal da sua casa. Pois é, estamos aqui no Recanto de Itaipuassu e vamos ofertar uma casa maravilhosa. Agora imagine também você ter essa vista da Pedra do Elefante aqui em Itaipuassu e literalmente você abrir o portão da sua casa e dar de frente para o mar de Itaipuassu. Já imaginou isso? Pois é, em breve essa orla de Itaipuassu estará completamente revitalizada. Aliás, as obras já começaram e Itaipuassu está recebendo uma nova orla completamente revitalizada. E aqui será também revitalizado em breve. A gente espera que o asfalto também chegue até aqui. Agora imagine você dentro da sua casa contemplar uma vista magnífica do mar nos dias quentes de verão. Só atravessar o seu quintal, o portão do seu quintal e dar de cara com o mar. Pois é, dentro do seu quintal você vê o mar e você vê a Pedra do Elefante. Agora dentro da casa não poderia ser diferente. A casa é espetacular. São três suítes, três suítes, uma área gourmet com sauna e até banheira de hidromassagem. Espaço é o que não falta. Você tem a vista da Pedra do Elefante até de dentro da sua sala. Então, vamos ver essa casa sensacional. Olha o tamanho dessa sala, gente. Olha só o tamanho dessa sala. Dá para você fazer sala de televisão, dá para você fazer sala de jantar, dá para você colocar um bar, enfim. Agora imagina você aqui nessa casa, morando nessa casa, contemplando a Pedra do Elefante de dentro da sua sala. Gente, é maravilhoso. Vamos continuar vendo a casa. Pedra do Elefante de dentro da sua sala. Pedra do Elefante de dentro da sua sala. Vamos lá. Pedra do Elefante de dentro da sua sala. Se inscreva no canal. 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 E a pedra do elefante. Então você já sabe. Ligue agora para a Cavaleira Imóveis. Os números estão aqui embaixo. E entre em contato com o corretor. O corretor vai lhe trazer aqui no recanto de Taipuassu. E você vai ficar apaixonado por essa casa maravilhosa. Curta e compartilhe a Cavaleira Imóveis no Facebook. Nos procure lá Cavaleira Imóveis. Também não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube. E toque o sininho. Nos siga nas redes sociais. Através do Instagram. Arroba Cavaleira Imóveis. E olha, vem logo conhecer essa casa. Você vai se apaixonar. É uma casa maravilhosa. É uma casa espetacular. E venha viver bem. E venha morar bem. Venha para Itaipuassu. Venha para Maricá. Que é tudo de bom.